Olá, voltando, estou aqui, uma das ruas principais do centro de Madrid, vou mostrar para vocês algumas coisas lindas, tudo é lindo, mas olha só que encanto Carol com um modelito novo, mostra Carol, aquele lado vindo, é o vestidinho, vestidinho que eu fiz para ela, ela veio inaugurar em Terras de Madrid, olha que lindo Gente, olha só, uma noiva Que linda, é do palácio Gente, que linda, a gente pega cada cena linda aqui Olha o modelito da outra Em Madrid, estou copiando tudo Gente, que linda, a gente pega cada cena Final de tarde, sábado, centro de Madrid Aqui é Parque del Retiro Olha que lindo, que romântico Quem não vê em Madrid, não deixa de visitar Olha que lindo Na verdade, em Madrid, tudo é muito lindo Um detalhe muito importante, eu fiquei 4, 5 dias em Madrid, e a moda aqui é muito variada, gente, vem desde a moda dos anos 70, 50, ninguém tem aquele estilo Qualquer um veste, calça rasgada, blusa, é o que tem, gente Aqui é o que tem, gente Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que lindo. Olha só. Loja fantástica. Nós achamos em Madrid. Tecidos lindos. O mundo. Meu Deus, olha isso. Vamos ver o que vai sair daqui, desses tecidos. Olha que lindo. Meu Deus, que maravilha. Meninas, vim em Espanha. Tem que ficar atrás de lojas de tecidos. Sabe que nós somos apaixonadas, né? Vamos às compras. Tchau. 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 Gente, estou apaixonada. Vou passar o cartão de crédito. Vou estourar meu cartão hoje. Isso. Muito lindo. Esse também. lindo, 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 lindo. Gente, olha aqui. Que lindo. Achamos mais uma loja aqui no centro de Madrid. A mãe já está entrando. Olha aqui, Carol. Gente, fazer compras em Madrid de tecido. Olha que maravilha. Tecidos lindos. Isso aqui é um paraíso. Filma aí, Carol. Alguém quer um tecido aí? Na loja de Madrid. Agora tem que andar de máscara, né? E você é um paraíso. E você é um paraíso. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.